Salve, salve galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao seu canal Gimbos, fala é James Crocs e eu trago a continuação de Turok aqui galera, descobri o que eu tinha que fazer aqui mano doideira ó, pessoal é o seguinte, se por um acaso ficar algum trecho aí sem som, sem áudio, uma coisa assim sem minha fala, é porque o Youtube tá cortando aí os trechos aí que ele julga ter direitos autorais né, então ele corta aí o som, é do doideira, mas se te ficar aí já sabe que é, acontece, acontece, mas ó, eu descobri o que eu tinha que fazer aqui galera, muito doido esse jogo, é cada vez fica mais maluco, essas colunas aqui que eu tô andando eu vou ter que passar por cima delas cara, e rapaz, é, eu vou ter que passar por cima delas, como podem ver aqui no final, é, aqui não tem como eu subir, então tem uma passagem por onde eu vou, pra eu pular por cima dessas colunas aqui mano, que doideira, que doideira, só jogando mesmo pra descobrir os negócios, então olha só, o que acontece, são várias colunas, eu vou estar lá por cima, só que eu, pra eu chegar nessas colunas eu vou ter que passar por aqui, deixa eu virar pra cá, aqui é o ponto de save né, não salvar nada não, não sai daí, aqui é o ponto de save, é aqui ó, aqui é o foguinho por onde eu passei, agora tem menos, menos inimigos né, mas sempre brota alguma coisinha, sempre tem, esse foguinho, esse foguinho é o lazarento aqui, e aí é o seguinte, eu vou ter que ativar novamente, é, ô caramba, novamente isso aqui ó, tem que ativar novamente essas plataformas aqui, aqui pra eu subir, outra vez, e, e mostrar pra vocês, o que acontece, de fato, naquela coluna de água, que a gente viu na gameplay passada galera, e aí, deixa eu ver se eu consigo subir aqui, não, deu tudo errado, deu tudo errado ó, já foi, vou tentar de novo, o difícil desse jogo galera, é, você conseguir mexer o boneco velho, pular nos negocinho aqui, cara, é difícil demais, o jogo é bom, mas, a jogabilidade tio, tá tensa, hein, vamos lá, vê se eu consigo agora, partiu que ninguém viu, rapidex, já foi, ai, não foi, vou ter que fazer de novo, cara, ó, deixa eu ver qual que é abaixo aqui, baixou, agora vamos lá, vai levantar aqui, esse do meio né, não, vamos embora, mora, tem que ser nesse sentido aqui ó, e aí, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo, ei, índio danado, agora vai ó, agora fico perto do negócio aqui, pula rápido aqui, pula rápido aqui, e pula rápido aqui, pronto, agora, olha só que doideira galera, aqui está a coluna de água, que eu fiquei pensando né, pra que que tem uma coluna de água aqui velho, pra que, qual o motivo dessa coluna louca aqui, pois bem, vamos nadar nela aqui, para vocês entenderem melhor lá em cima, não sei se vai ficar tão nítido né, porque é meio, é um tom meio escuro aqui, talvez fique difícil vocês enxergarem, ó, aqui é o teto, tem um cimentão aqui ó, não adianta bater, não adianta quebrar, não faz nada, se eu girar aqui ó, eu vejo que tem uma plataforma ali mano, uma plataforma para o lado de lá, então o que que eu vou fazer, eu vou me jogar ali, por cima dessa parada, e vamos ver o que vai dar, aí o que acontece, teoricamente eu vou cair num outro área ó, ó, olha aí os caras aqui ó, eita desgrama, morre desgrama, aí ó, estou aqui ó, mano uma parada tão idiota e eu não vi, eu não vi velho, mas acontece nas melhores famílias né, acontece, acontece, não tem jeito, vamos seguindo, agora sim ó, agora que, onde eu estou, eu estou numa área que vou ficar por cima das colunas mano, ei doideira rapaz, por cima das colunas aí do jogo, como eu falei no começo da gameplay, então se você está perdido aí no jogo, faça isso, que você vai achar o caminho, é, da saída da fase, olha só que doideira, agora vamos pular aqui, nas colunas, e atravessar isso aqui, Turok é um jogo muito bom cara, eu gosto de jogar ele, o que quebra, é realmente a jogabilidade mano, você jogar cara, é difícil você movimentar, as vezes você dá um toquezinho, o boneco anda demais, então assim, eu vou devagar, treinei bastante o movimentação aqui com o meu controle de Xbox né, treinei bastante, não é fácil, não é, mas assim, você tem que ter o timing, pegou o timing do pulo, pegou o timing do tiro, e aí você consegue jogar melhor, é questão de acostumar mesmo, então assim, as primeiras horas que você joga o Turok né, você vai xingar todo mundo, depois que você acostuma um pouco com a jogabilidade, aí fica mais suave, mais de boa, mas mesmo assim, as vezes você dá uns vacilinhos, ó, achei aqui a saída, graças a Deus, meu Deus do céu, vamos entrar no portal aqui, e aí olha só onde eu saio, eu saio lá próximo, final da fase, tava tão pertinho, e ao mesmo tempo tão longe, e lá vem umas peste, uns lavadeiros aqui, uns pernilões gigantes aqui, vamos pular ali, eu não consigo matar esse peste não, vou pra lá, vamos pular, agora olha só que desgraceiro aqui, ó, ó, eu não posso errar mano, é muito difícil aqui velho, ainda tem uns bichinhos te batendo ainda, você vai pra lá, olha que tá me batendo, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, olha só olha aquele ali mano como é que eu vou, meu deus do céu vai vai foi 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 ae passa ae passa ae passa ae passa ae e é isso ai galera ó fase concluída entendeu é doideira pode ser que tenha mais segredos lá pode o que com certeza deve ter mas sair da fase né agora vamos tentar abrir uma nova fase aqui deixa eu ver qual que eu posso acessar Eu fui no mundo 4 Deixa eu ver aqui Quais são os mundos aqui Esse mundo aqui é o level 8, não abri ainda Esse é o Existência 8, que lá é o 7 Ou não é, sei lá Não, é aqui, ou é do meio Aqui ó, level 4 que eu fui O level 2 aqui O level agora 5, as catacumbas eu já fui Doideiras catacumbas Level 3 Então agora, level 6 Não, abriu, abriu, level 6 Level 6 aberto Vamos pro level 6, partiu Level 6 Beleza, aqui agora já Não conheço nada, mano Vamos seguindo aqui pra ver o que Que nós vamos encontrar Ó, aqui atrás do portal já vi Que não tem nenhuma muniçãozinha Não tem nada Vamos seguindo então Ó, rapaz Ó os Tegossauros ali, ó Ah, como é bom a diária desses bichos Só que, rapaz, o bicho é resistente, cara Ó, quase 10 tiros pra matar Ó, raza lenta Morreu Vamos seguindo É, Nintendo 64 Aqui na Crocs Games, mano Rola de tudo O canal que tem mais gameplay aí No YouTube, mano Todo dia tem jogo Todo dia tem gameplay E vamos tentando Ir até zerar Ó, ele conversando E ativando no vento Vamos seguindo Vamos seguindo Ó, os caras ali Tchau Essa raminha aqui Pega, mano Prec e tchau Prec e chão Ó lá É uma gatilhada só Rapaz, eu tô vendo aqui Que eu tô num precipício Aqui, né, mano Tô num cantinho Aqui de uma montanha Aqui Toma Essa 12 tá muito fraca, velho O dinossauro ali, ó Tem outros Tegossauros Lá embaixo Toma Ó o portalzinho ali Mas não vai dar tempo De entrar, não Ó a granada Ô, carros coqueiro Tudo, mas o bicho Sobreviveu Ô, caralho O cara tá com as armas Ali em mim Que desgrama é essa, rapaz Montaram Botaram a arma No bicho aqui Vocês viram? Eu, hein Você tá de sacanagem Comigo, rapaz Agora Os Tegossauros Estão armados Estão armados Quero ver Como que ele dá O comando de tiro Fiquei intrigado Agora Mas tá valendo Vamos seguindo Uh, caralho Ó o grandão Ó o grandão Morre 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 Aí, ô tio Mais uma vez, galera Se ficar algum trecho aí Sem áudio Fique sabendo Que o YouTube Tá cortando Nossos vídeos aí Tá tirando som Olha só isso aqui, velho Tô num precipício mesmo Ó lá Tem uma plataforma ali embaixo E é ali que eu acho Que eu vou ter que pular, hein Deu até um ponto de save aqui É, tem um negócio lá embaixo Eu tô aí Ih, rapaz Ô tristeza Só que eu tenho que pular, mano Caraca, velho Não vou morrer, não Aí ferrou, hein Se eu cair aqui, mano Se eu der um toquinho a mais aqui É morte Bem, vamos pular Não vai ter jeito Ah, tem um show Já é Viu o toquinho a mais É o que eu falo Tá vendo Ainda bem tem um checkpoint ali perto Eu ia voltar lá no checkpoint Mas caraca, vocês viram Ih, ó Os caras ali, ó Ó a granada, tio Errei Agora acertei Oh, beleza Morreu Vocês viram É um encostãozinho Você vai pro chão, cara É, encostou, morreu Então tem que ficar muito esperto com a Errei Nossa, mano Eu não tinha visto aqui a ponte, cara Pulei aqui Ó, cagada, galera Cagada mesmo, tá E agora eu não consigo voltar Pelo jeito eu vou ter que descer mais, ó Tem uma pontezinha lá embaixo Ai, 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 ai Agora ferrou, mano Eita, nós Nas alturas, nas alturas Estamos nas alturas aqui, mano Correndo risco de queda aqui Depois a gente descobriu o segredo da coluna de água A gente tá aqui nessa montanha Querendo sobreviver, né Eita, nós temos que ir lá pra cima dele Porque eu não consigo atirar Infelizmente, galera O analógico que mexe a câmera Pra ver as coisas aqui do controle É muito sensível, rapaz Ó, tem um carinha lá embaixo No buraco, ó Se você tá certo, ei Deixa eu ver Tira o certeiro Toma E Toma Aô, moleque Já era Pra onde eu vou, mano? Lá eu não consigo voltar Longe pra caramba Aqui é o topo que eu vi Pra onde ireis É, meus amigos Tá fácil não Turoco Tá cada vez mais complexo O negócio ali embaixo, eu acho Deixa eu ver Se devagarzinho pra não cair Ó Nada aqui Mano, naquela caverna Não dá pra porra não Tá muito longe Essa é a parada Tá vendo, ó Como é que complica o negócio Mas vou tentar Eita, nós Caraca, mano Cagada de novo Simplesmente cagada Olha a nada, tio Lá eu não consigo chegar, não Caramba, mano Duas cagadas Vou parar de arriscar, mano Eu vou pular aqui Deixa eu ver embaixo primeiro O que que tem Porque se eu cair De novo, né Eu me salvo Vamos lá Será que dá? Será que dá, galera? Não sei, mano Tá um pouco longe Eu acho Não dá nem pra pegar a velocidade Ai, meu Deus Pula, pula Tem uma plataforma ali, ó Então eu vou pular ali Naquela plataforma primeiro Peguei Armadura Mas não consigo subir lá Entendi Eu acho que eu tenho que Só descer, velho É só descer a montanha Caraca, meu irmão Ô, caramba Alguém atirou em mim ainda Vai saber quem foi O cara ali em cima Lá, ó Não vou conseguir acertar ele, não É ruim chegar lá, hein Acertei, moleque Tem outro lá embaixo, ó Ó lá Outro lazareto lá embaixo, ó Errei Errei de novo Errei outra vez, é Esse aqui tá mais difícil Tá mais de longe Ver se vai Senão eu vou ver outro caminho aqui Não consigo mirar lá, galera Não consigo mirar Ó, tem mais uma Plataformazinha ali, ó Eu vou pular lá mesmo Partiu Agora eu vou no cantinho aqui Ou o cara lá em cima Não dá pra matar eles não, cara Não dá pra ficar virando A câmera não Eu vou correr Corre, 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 corre Cadê o cara, cadê o cara daqui Cadê o cara daqui Cadê o cara daqui Cadê o cara daqui Corre Corre Ué, rapaz, onde eu caí A caverna tava mais alto que a plataforma Será que era isso? Tá entendido, velho Ó, tem mais um chão ali Tem lá de cá Pulei Se tiver que correr, eu corro de novo Ó lá os caras lá, ó Não dá, não dá, não dá Vambora, vambora Tem um monte ali, velho Tá cheio Vamos correr Ih, acabou o chão Lá embaixo parece água, né Mas Não vou arriscar cair não Vou pular lá Pulei Opa, munição Ali é um caminho Ó, tem os caras ali em cima Não tem como matar, galera Não vou ficar disputando tiro com eles Vou meter o pé mesmo Vazei, vazei, vazei Eipa, caiu o cara aqui Morre, tio Parece um buraco aqui, mano E tem lá, ó Aí eu te pergunto Pra onde irei? Dá pra pular lá? Não dá, não Tá longe Eu vou cair nesse buraco aqui, mano Seja o que Deus quiser Deixa eu ver como é que tá lá embaixo É um portal Ô, beleza Onde eu saí? Eu saí em cima ali, ó Ainda bem que eu troquei de arma, cara Ah, não Lá vem esses bichinhos chatos, mano E é um monte, velho Ó, o lazarento lá em cima, ó Fica aí, tio Fica aí que eu vou embora Ô, pau, nua Outra aqui Toma Tá repleto de De sapo pula-pula aqui, mano Lagartixa pulante Estamos na caverna Mais um, ó É dois tiros pra matar Ah, dois tiros Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Mais um É, bichão O Turoca é um jogo difícil, galera Não é fácil não, tá? Tá sendo um desafio O lazarento aqui Fazer um gameplay Desse jogo pra vocês aí Tá fácil não Parece que tem gente Que só pede coisa difícil Quer ver eu me ferrando aqui mesmo, né? Tem um cara ali, mano Ó lá Pessoal acerta aqui Com o granado Será que vai dar? Tá, ruim de mirar Vai ter que ser no tiro mesmo Vai comer trancas Vai lá Ei, morre, lazarento Meu Mais um local pra pular, bicho É cheio de lugar Tô falando pra vocês Que essa fase tá tensa, mano Tá Tá um pula-pula sinistro Partiu Morre você primeiro E você depois Vamos seguindo Vamos seguindo Mais lugares pra pular Ô sanguinho aqui, ó Tô cheio Pego não Deixa eu ver pra cá Olha o que que tem É É aquela plataforma Que eu tenho que ir lá mesmo Não tem jeito não É gente Essa fase Tá complicado, hein Eu falo que é água ali Mas nem é água não Parece ser nuvens, né? Tô tão alto Que tem uma neblina ali embaixo Nuvens não Neblina Vamos Vamos pular lá Vamos pular lá Não tem jeito não É pular lá mesmo Pelo jeito que tô vendo Que é pular lá Ó Só tem aquele lugar lá Não tem nenhuma ranhura pra subir Fui Pulei Já era Ô cara aqui O cara aqui O maior relatamento Quer saber como que esses caras chegaram aqui Só quero saber Ele tem um de De helicóptero Na palmeira Cada vez pior O negócio Nada aqui, velho Ô fasezinha Chata, galera Tem uma escadinha de madeira ali Fasezinha Nervosa Difícil, tá, galera? Esse pula-pula tudo aqui Não é fácil, não Qualquer vacilo Você cai Vamos pra aquele verde lá É, acho que é ele mesmo Só tem ele Partiu Eu olho pro chão Pra ver o final da Da ponte Tô ficando tonto já De tempo que é girando essa câmera aqui Cadê o próximo passo, gente? Final Nessa direção Olha lá Eita Nós Vamos ver pra cá É lá mesmo É lá mesmo Não tem jeito não Depois de ficar tonto com a vomitar Vamos pular lá Ai, meu Deus Rapaz, é difícil, galera É difícil demais, cara É lá mesmo, ó Só tem esse negócio Eita, nós Caraca, velho Tem um pra cá Que eu já vi Cadê? Já vi a plantinha lá, ó Partiu E o portal Finalmente Show de bola, galera O checkpoint Eu vou salvar o game aqui, galera Então na próxima gameplay A gente continua Desse checkpoint aqui, beleza? Não esquece de deixar aquele like E Curtir e compartilhar Nosso vídeo aí, beleza? Fiquem com Deus Até a próxima Fui Aqui É Crocs Game Morre, Lazaren Não esquece de deixar aquele like Obrigado.